Olá meus amigos da Casa Limpe, olha nesse programa nós vamos falar sobre novembro. Novembro vai ter muitas promoções na Casa Limpe e eu vou começando a falar pra você sobre o produto inovador que toda dona de casa tem que ter em casa. Ela conhece, muita gente já tem e nós vamos fazer uma promoção exclusiva que é o refil Zig Zag Mop Sequito completo, tá? Você compra o equipamento e ganha o refil. O preço dele hoje é R$ 49,90. Eu vou falar pra você que a Casa Limpe vai fazer apenas R$ 24,00. Você que tá nos assistindo, R$ 24,00, tá? Então o que tiver no estoque, acabou o estoque, volta o preço normal. Então corre, aproveita e compra o seu que é excelente sistema de limpeza pra casa, ok? R$ 24,00 na Casa Limpe. Fora isso, a Casa Limpe trouxe uma novidade pra você que tá nos assistindo que é o sistema de shake. Muita gente aí tá querendo tomar o shake, faz sua academia, dá sua corrida. Olha que sistema legal pra você poder tá tomando o seu shake aí. O mixer automático pra você tomar a sua vitamina diariamente. Aí Casa Limpe, anel viário, número 4080, no Gopo Uva. Nosso telefone é 2937-0040. 2937-0040. Dá uma ligada, nós vamos ter até 15% a 20% de desconto com a loja em novembro arrebentando. Você que já conhece, sabe como que é, ok? Então, todas as ofertas exclusivas, piscinas, caixas organizadoras, você que tá nos assistindo e precisa organizar agora pro Natal sua casa, corra aqui pra Casa Limpe que nós vamos fazer a organização completa da sua casa, tá bom? Então repetindo, nosso telefone é 2937-0040. Estamos no anel viário, número 4080. Corra pra cá! E aí